Tá bom, eu não vou entrar, mas talvez eu possa me unir a vocês. Você tá me levantando, hein? Ai, isso dói. Refrescante! Fred, o que você tá arrumando? Ah, só estou pescando. Ah, é? E vamos fritá-lo pro jantar. Interessante. E você consegue pegar um peixe assim? Eu espero que sim. Quando era criança, esse rio era cheio de peixe. Isso foi até construir a barragem. Deixa eu te ajudar. Parece que eles não estão mordendo hoje. O que você fez? Eu pensei em te ajudar a pescar. Mas assim você não vai pegar nada. Legal. Gostei disso. Por que é que eles nos mandaram pro meio do nada? Porque deve cair um aguaceiro e nós temos que fazer imagens da represa. Essa não, peraí. Eu previ muito sol. O que é aquilo? Eu não tenho certeza, Roger. Acho que tem uns garotos lá embaixo. O que é aquilo? Parece um equipamento de construção. Os garotos devem estar usando isso pra mergulhar. Nada demais. Espera um pouco. Peraí, para, para. Eu acho que vi uma coisa. É, vi um bando de garotos brincando na água. Eu não chamaria isso de um grande furo, Kelly. Não, é sério. Eu vi robôs. Essa foi a melhor que eu ouvi hoje. Puxa, isso é demais. Aí, garoto. Não pode falar pra ninguém dos robôs. Se falar, quem vai acreditar, né? Boca fechada. É, quer saber, você é legal. Agora dá pra sair do meu pescoço? Foi mal. Os robôs governam o universo. Sean! Aqui, pai! Sean, tá na hora de voltarmos pro acampamento. Vem tempestade aí. Que bom que fez novos amigos. Pai, aqueles caminhões ali falam. É, é claro que falam. O quê? Ah, Sean, lembra da história que eu te contei sobre o garoto do alarme falso. Mas, pai, é verdade. Ah, cara, que ótimo. A Kelly, a garota do canal do Tempo do Quatro, disse que ia fazer sol. E aí, pessoal, não é hora de tirar uma soneca? Colé, é só mais um pouco. É. Droga de chuva. Aposto que foi Alexis, a deusa do trovão. Ah, vamos dormir. Tá legal. Eu acho que não dá pra fazer mais nada mesmo. Olha só, chovendo. A meteorologia está prevendo novas enchentes. A chuva forte vai continuar e os funcionários da represa Steveston acham que o nível da água vai continuar subindo. Se for o caso, as comportas serão abertas para aliviar a pressão na represa, o que vai causar uma grande inundação ao longo do rio. Kelly Baumgartner, testemunha ocular do Tempo do Canal Quatro. É onde eles estão? Ah, cara, já vamos pra casa? Vamos. É muito perigoso ficar aqui. Vamos ficar quinhentos e vencer isso. Ou podemos descer a corredeira. Eu acho que não devemos mexer com a natureza, gente. Parem com o palco e se aprontem. Rápido. Ei, gente! Carlos, dá uma olhada ali. Ei, gente, estou aqui, eu estou aqui. Aí, garota, aguenta firme. Olha, gente, eu tenho um plano. Ah, que droga ir pra casa. Eu não ligo. Legal, eu sabia que ia conseguir. Garoto, o que faz aqui? Cadê seus pais, hein? Vem me despedir de vocês. Transformers. Transformers. Lamento, Alexis, mas ainda não voltaram. Estou preocupada, Optimus. Eles acamparam abaixo da represa. Os Autobots vão achá-los. Talvez tenha razão. Talvez não haja motivo para preocupação. Eles devem estar bem. Vamos ter certeza. Alerta Vermelho, Smokescreen, respondam. Optimus, temos um problema. O quê? Gente, rápido. O Alerta Vermelho e o Carlos foram soterrados por um deslizamento. Parece sério. O Smokescreen está acabando agora, mas temos um problema ainda maior. Tem um garoto enterrado na lama com eles. Sean! Sean! Calma, garotos. Alerta Vermelho, transformar. Não dá. Tem gente olhando. Optimus, esqueça as normas e deixa eles se transformar. Não há tempo. Aqui é Kelly Bangartner falando ao vivo do local de um terrível deslizamento. O equipamento de escavação está no local e tenta freneticamente desenterrar um veículo e resgatar dois garotos. Anda, eu preciso de um close para o meu currículo para a rede. Eu estou tentando. Ah, não. Está na TV. Agora...